Há muito tempo atrás existia um mob chamado Herobrine. Ele atormentava as pessoas assustando ela no Minecraft de computador. E que foi um mob recém criado pela Mojang, e não pelo Nodd, criador do Minecraft. Esse mob é mais poderoso do que você pensa. O Infinity-03 é um mob aperfeiçoado que pode destruir todos os mundos do Minecraft. A menina do grito também é recém criada e é filha do Lick. Ela pode dar um grito e matar você na hora. A menina possuída é uma mob recém criada, também igual ao Lick. Ela te atira Fireball, bola de fogo em você, até você morrer. A menina possuída. A menina possuída.